Convistar é lei, perseverei, eu sempre confiei, até a pede passou Sou gabião de fogo, filho do pai de santo, eu vesto o manto pra cobiça não pegar É lá andar no jogo, todo ouro é pouco, segredo é sufoco pra te decifrar E além, peça o GRM, menino, pinete começa, joga a mão pra cima, família Eu quero, não quero ver, sangue Vamos aí, vamos aí Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver, sangue O que vai ter, o que vai ter, sangue Ó, faz um verso de improvisação Você tenta, mas tu sabe que pra tu não dá não Você é comeliano? Que contradição Você só tá com ele porque segundo é uma opção Segundo é uma opção, então pode crer Só que não tem cascão, é cascão Terceira opção, TSG Então, então, dinheiro é diferente Você tá ligado, moleque Se liga que você é incompetente Terceira opção ou primeira opção Você fala de TSG Você é tão amado na aldeia quanto o Neymar no PSG Ó, cara, meu, sou a opção Vou exercer E bota um verso que eu faço Vim para matar você Cala a boca aqui na fita Agora nós que vai Você fala de Neymar E na rima você cai, cai Então não dá, meu puta Tá ligado na sessão Independente de hype Esse aqui é mais um irmão Tu acha que vai me ganhar? Então reza sete dias Se não conseguir, tu reza de novo Faz sete de Maria Ae! Desculpa pra mim Que questão de emprestar Lecara é o debole Causa o teu filho Com certeza o Neymar no PSG é meu aliado Decide no jogo e ainda sendo julgado Que porra que eu tô falando Chamar o sete cavando Guia a cova eu tô cavando Ae mano, com certeza quem diria Os caras já falou pra ele Reza a sete Maria Quem conhece o nome do Fivete Ele não se contradiz E você vai rezar pra estrela do Davi Luiz Demorou, demorou, demorou Não rezo pra nenhuma estrela Porque meu voo é próprio Sabe que na fita agora aqui Eu não tô exalando ódio Sabe eu tô voando Com as próprias asas Sem patifaria Bater no asa Eu sou a própria Ave Maria Vamos lá Barulho pro Fivete e pro Alem Filiano e GRM 1x0 Fivete e Alem Terminou, começa Sorta dois E aí Vem na módulo e vem Vem naquela energia família Esse bagulho morrer não Será que tá no viaduto O bagulho é underground de caralho Ae 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 Ele reza pro Davi Luiz Isso aqui é comum Prepara que agora vai ser a hora do boom Reza pro Davi Luiz Mas é incomum Típico perdedor que reza pro zagueiro Do 7x1 Ae Pestale tu é infeliz Eu faço isso mano E monto minha direciz Você aqui Que é o Davi Luiz Tu perde, chora e fala Só queria alegrar o meu país Ooooooo Oooo 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 Pode rezar Ave Maria Tá ligado na parada Porque o menor Legou o cruz e fixo E pegou a quadrada E pegou a quadrada Eu torno discípulo Quem quer vencer Não espera o milagre De um crucifixo Nomei um 7x1 Uma coisa ou sei rimei Estilo Grammy latino Um Oscar eu ganhei Ae Oooo 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 Pode crer só que você é um larápio Você ganhou o Oscar Igual o maldito DiCaprio Só que você tá moscando Aqui você vira rango Se você é o DiCaprio Pão 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 Eu sou o Django Oooo 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 Ooooo Ooooo Oooo Oooo Ooooo Oooo Oooo Ooooo Eleumpro o Oooo Oooo Oooooo Oooo Ohio Oooo Oooo Ooooo Pivete e a minha próxima fase Moa Obrigado.